Bem-vindo a mais um módulo de Como Ser um Consultor Júnior. Nesse módulo nós vamos ver um passo a mais em direção à venda. Na realidade, agora nós vamos ver o processo comercial realmente, o processo de venda. Nós vamos olhar neste módulo e aprender um pouco sobre atendimento e venda do serviço de consultoria júnior. O método que nós vamos utilizar foi extraído do livro, O Segredo da Venda em 360 Graus. Vamos entender como esse movimento a cada visita pode gerar mais negócios a você e garantir a sobrevivência do seu negócio. Isso mesmo, não tem razão nenhuma de você acordar de manhã se você não tem clientes para atender. Ou não está atrás de novos clientes. Vamos ver como o processo de venda funciona. Primeiro, por que que o 80% do tempo deve ser utilizado na geração de confiança do cliente? Um processo de consultoria é diferente da venda de objetos, de móveis, de eletrodomésticos, de carros. Nós chamamos o processo de consultoria de algo intangível. É vender algo que não está materializado, que não está realmente, que não é real, que não é palpável, que muitas vezes o seu cliente não consegue visualizar antes de adquirir. Nós estamos vendendo algo intangível, algo que não existe de fato, que vai, é óbvio, se materializar ao longo do processo de consultoria, porque você como consultor tem uma estratégia, tem uma metodologia para executar os trabalhos que você está oferecendo a esse cliente. Por isso, confiança é a palavra-chave para a abertura de um processo comercial, para a abertura de uma venda. Se o cliente confia em você, se o processo, se o vínculo de confiança está estabelecido, a venda de uma consultoria se torna muito, muito, muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. Vocês lembram, nas dez dicas anteriores, que a indicação é algo fundamental para se tocar uma venda em frente? Para se sair de uma prospecção simples e ir para um processo comercial com mais credibilidade, com maior probabilidade de fechamento de um negócio? Na venda não é diferente. Na realidade, se nós temos, com esse cliente, se nós conseguimos, com esse cliente, aumentar a nossa confiança, criar um vínculo de confiança, nós temos uma grande probabilidade de fechar o negócio. Vamos entender a venda com a metodologia 360 graus. Basicamente, a venda se divide na geração de confiança, através de uma conexão bem feita, depois, a confiança é ampliada com o processo de investigação, depois, apresenta-se uma solução e só depois negocia-se e tenta fechar o negócio. Esse ciclo, ele é rodado, ele gira a cada abordagem comercial, ou seja, cada visita a um cliente, eu vou estabelecer confiança, através de um processo de conexão bem feita, eu vou investigar o meu cliente, depois eu vou fazer uma proposta de solução, que nem sempre acontece dentro da mesma visita, às vezes nós temos que mandar uma proposta ao cliente, e depois disso, nós vamos negociar. Esse é o ciclo de uma venda bem sucedida. Algumas consultorias europeias mapearam o processo de venda e utilizaram para isso consultores, que acompanharam vendedores a cada visita e a cada tentativa de fechamento de um negócio. O mapeamento dessas consultorias europeias nos deu muito, muito, muito subsídio para a gente conseguir observar o processo de venda de forma mais científica. E é essa observação que nós hoje trazemos para o processo de venda de consultorias. Vamos entender como cada processo funciona. No momento da conexão, eu vou tirar do slide aqui os outros módulos, no momento da conexão, onde eu ainda estou gerando confiança, eu tenho a utilização de ferramentas de programação neurolinguística e de coaching interessantes para formar vínculo. Primeiro, o primeiro deles é o Rapport. É aquele quebra-gelo inicial, aquele bate-papo inicial, onde você e o seu cliente vão se perceber, se observar e ver se você consegue ou pode confiar no seu cliente e o seu cliente, por outro lado, está te observando para ver se ele pode confiar em você e acreditar no que você vai falar daqui para frente. Esse momento é bem delicado, porque dependendo das suas atitudes no começo de uma abordagem comercial, pode ditar o sucesso ou o fracasso do que você vai fazer daí em diante. Tome bastante cuidado. Se o seu cliente está sentado, sente-se e converse com ele sentado. Se o seu cliente está em pé, se espelhe, observe, cumprimente o seu cliente e fique em pé até que ele convide para que você sente. Dê a ele a autoridade sobre esse primeiro momento na abordagem comercial. Fique bastante atento aos seus movimentos e veja se ele está de perna cruzada, se ele está com o braço cruzado, se ele está tentando estabelecer um limite para você. Aceite os limites impostos pelo cliente nesse primeiro momento. Lembre-se, ele está te observando e sempre que a gente conhece alguém, isso não é só o nosso cliente, você também e eu também. Quando nós conhecemos alguém, o primeiro momento que nós temos com essa pessoa é um momento em que nós observamos, avaliamos e passamos a entender se essa pessoa é ou não digna de confiança. No momento inicial, nos espelhar e respeitar os limites que o cliente está impondo é fundamental para a construção de confiança e poder dar o segundo passo em direção a uma venda bem sucedida. O segundo passo, ainda gerando confiança, é o processo que a gente chama de investigação. Para esse processo, nós usamos uma metodologia chamada metodologia Apple. Vamos recapitular? Eu respeitei os limites que o cliente está me dando, me espelhei, sentei como ele senta, fiquei em pé se ele estiver em pé, me espelhei, busquei fazer movimentos bem semelhantes aos deles, se ele estiver falando um pouco mais rápido, eu vou acelerar um pouco minha fala, se ele for um cara mais calmo, eu vou me acalmar durante o atendimento. Depois, nós vamos para o segundo passo, que é o processo de investigação. Vamos ver no quadro como funciona a metodologia de investigação, o método Apple. O método Apple foi criado para que a gente tenha uma sequência de perguntas, uma sequência lógica, uma metodologia de perguntas para gerar confiança no nosso cliente e gerar confiança também em nós como consultores para a indicação do produto correto. E também, indicando o produto correto da forma correta, estamos gerando no nosso cliente expectativas que nós somos capazes de suprir. A primeira pergunta é o que a gente chama de pergunta quebra-gelo, são as perguntas de aproximação. São as perguntas que nos colocam mais próximas do cliente. Por exemplo, se eu pergunto ao cliente, há quanto tempo você tem essa empresa? E o cliente me responde, nossa, essa empresa foi do meu pai, há 20 anos nós temos essa empresa. Essa é uma pergunta de aproximação. Quando o cliente fala da sua empresa, fala do seu pai, fala da sua família, fala de tudo que ele construiu, essa resposta me aproxima do cliente, cria vínculo. Eu passo a entender um pouco mais dele. As perguntas de aproximação, elas servem justamente para favorecer o vínculo. Segunda pergunta do método Apple. Perguntas de produtor. Se eu pergunto ao meu cliente, olha, você já, o que você conhece de consultoria? Ou ainda, posso perguntar, você já pensou em contratar uma consultoria? Ou ainda, posso perguntar, o que você já teve de consultoria na sua empresa? Essa é uma pergunta que vai me dar, essas três, né? São perguntas que podem me dar uma noção de como o cliente vê o produto consultoria e também das experiências que ele já teve com o produto consultoria. Além disso, a terceira, o terceiro tipo de pergunta, ou o terceiro passo aqui, nessa sequência de perguntas do método Apple, são as perguntas de problema. São as perguntas que vão me dar uma orientação sobre aquilo que o meu produto pode levar ao cliente. São as perguntas que vão me dar o caminho para depois eu formatar a solução para o cliente através do meu produto, através do meu portfólio. São perguntas de problema, todas aquelas perguntas que dão a você, consultor e a qualquer vendedor indícios de que o seu produto pode ser percebido pelo cliente como solução de um problema que ele tem. Ou ainda, que levam a você a noção de que você consegue colocar, inserir, levar, aportar valor ao negócio do seu cliente. Exemplos de perguntas de problema. Se eu trabalho na consultoria, com consultorias na área de TI, eu posso fazer perguntas na área de tecnologia. Como estão os softwares que você está usando? Eles estão conseguindo determinado resultado? Você não está tendo muitos problemas com esse sistema que você usa? Como você vê a facilidade ou dificuldade de utilização desse sistema? Outras perguntas que eu posso fazer, se eu sou um consultor na área de vendas, eu posso perguntar ao meu cliente, como estão as vendas na sua empresa? Se eu sou um consultor na área de RH, eu posso perguntar, como está o turnover na sua empresa? Quais ações você tem feito na área de recursos humanos? Você tem indicadores de recursos humanos? Como estão esses indicadores? E assim por diante. Em qualquer área, eu posso identificar perguntas que vão gerar para mim informação sobre a utilização do meu produto dentro do negócio do meu cliente. Então, as perguntas de problema são perguntas que me trazem, que me trazem informação sobre problemas que podem ser solucionadas com os meus produtos, com os produtos do meu portfólio. Quarto tipo de pergunta, perguntas de levantamento. As perguntas de levantamento são perguntas que tornam o problema maior. Por exemplo, se eu fiz uma pergunta sobre o sistema da empresa do meu cliente, e o cliente falou o seguinte, falou, nossa, eu estou tendo muitos problemas na área administrativa, com o lançamento, com a emissão de notas fiscais. Às vezes, o meu cliente tem que ficar parado na boca do caixa, esperando a emissão de uma nota que está demorando. E eu faço a seguinte pergunta de levantamento para ele. Você quer dizer que você tem perdido vendas por esse problema do sistema? Se o meu cliente responder sim, eu tornei o problema mais grave. e se eu conseguir ainda quantificar, por exemplo, então, se isso acontecer diariamente, você pode perder um cliente por dia, 30 clientes por mês, 360 clientes por ano, essa conta está certa? Eu acabei de tornar o problema do meu cliente mais grave ainda. Se eu puder ainda quantificar em valor, em reais, eu posso fazer uma pergunta para ele. Então, se o ticket médio na sua empresa é algo em torno de 100 reais, 360 clientes podem representar 36 mil reais? É essa a conta? Eu acabei de tornar, de quantificar, de tornar o problema, de levantar esse problema, de torná-lo mais claro e mais grave na mente do consumidor, do meu futuro cliente. E o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tipo de pergunta são as perguntas de elucidação. As perguntas de elucidação são as perguntas que levam ao vendedor a direção, que dão a ele a capacidade de observar se está ou não no caminho certo. são perguntas de elucidação, perguntas como você percebe que isso, que esse prejuízo pode ser solucionado através de uma consultoria? Nós podemos, através de uma consultoria, levar solução para você. Você percebe isso? Ou ainda, perguntas como, mais abertas, né? Como você vê a consultoria para solucionar esse problema? Você acredita que a consultoria pode ser algo interessante para a solução desse problema? Ou ainda, o que você gostaria que acontecesse para que esse problema fosse solucionado? Essas são perguntas que nos dão orientação para saber se nós estamos no caminho certo. Se é o momento de falar de consultoria ou se nós temos que exercitar um pouco mais e gerar mais confiança no cliente antes de ir para o próximo passo. O próximo passo no processo de vendas é a apresentação de solução. Se eu tenho o diagnóstico do meu cliente, se eu descobri que o meu cliente tem um problema e mais, eu tenho a solução, eu descobri o problema e eu sei que a solução está ao meu alcance através do meu produto de consultoria, eu vou para a apresentação de solução, que é a simples apresentação de proposta, como nós costumamos chamar. Na apresentação de solução, eu faço a proposta para o cliente, eu apresento o meu produto não de forma isolada, como um produto a mais, mas como solução para o que eu investiguei com o método Apple. E a partir da solução, solução apresentada, nós vamos para a negociação e para o fechamento da venda. Na negociação e no fechamento da venda, é interessante você estar ciente de que, feita as fases anteriores de forma perfeita, com o tempo, sem ansiedade e com segurança, você está pronto para fechar o negócio. Aí, é apenas definir o preço, que é o valor a ser pago pelo seu trabalho e a forma de execução do serviço. E partir para o abraço. essa aula é só. Um abraço para vocês e até o próximo módulo. e até o próximo módulo. Música e até o próximo módulo. Música e até o próximo módulo.